Olá, tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Flávia Amor, que tem resenhas, tem dicas, bate-papos sobre perfumes. E aproveita e deixa seu like antes de começar o vídeo e também se inscreva aqui embaixo, tá? Pra não perder mais nenhum vídeo e também ative o sininho, viu gente? Pra o YouTube mandar sempre pra vocês os vídeos. E hoje a resenha vai ser do Womanity, que eu tava muito querendo gravar essa resenha desse perfume. E agora tá aí a resenha, tá? Eu tô com um pouquinho de receio de gravar essa resenha, porque eu sei que esse perfume aqui é difícil de achar, viu gente? Mas se vocês acharem esse perfume aqui, acho válido deixar esse vídeo gravado aí no YouTube, tá? Então, essa resenha vai ser do Womanity Legout, que é o gosto do perfume, Legout do Parfum, o gosto do perfume, que vem nessa caixinha aqui com os símbolos, que tem essa... os símbolos não, os códigos, né? Que todos os perfumes do Thierry Muglier vêm esses códigos, tá? Diferente dos outros perfumes, eles em vez de vir aqueles quatro dígitos pra você consultar, ele é diferente, tá gente? Os perfumes do Thierry Muglier, eles vêm todos com o código aqui em cima, ó, pra vocês entrarem no site, tá? Então, ele não vai ter aqueles quatro dígitos na embalagem pra você consultar não, tá? É assim mesmo. Então, esse aqui é um frasco, que é bem bonito, acho bem legal esse frasco. Esse perfume aqui eu já comprei ele assim, então eu comprei ele usado, porque ele é difícil de achar e também é muito caro quando vocês acharem novo. E ele vem nessa caixa aqui que já fala tudo sobre a fragrância, né gente? Ó, que vem esses figos aqui, uns doces de figo, sabe? E ele tem muito significado esse frasco que eu vou falar pra vocês já, já. Então, fiquei olhando aí o frasco e tal. Já que eu tô mostrando aqui pra vocês o frasco, essa face aqui simboliza muito o nome do perfume, que é o Amanity, que é a face aqui. Em cima aqui tem esse anel, tá vendo esse anel aqui, ó, que simboliza a eternidade, né? O círculo e tudo isso. Aqui do lado aqui, ó, tem a chave. É a chave que todo mundo procura. A chave aí, tá gente? Essa chave eu não sei muito bem o que significa, não, mas tem meio que desenhado assim, ó, tá vendo? E esse frasco aqui também, gente, é refiável, refilável, acho que é assim que se fala. Dá pra vocês encher ele novamente, tá? Se caso ele acabar. Isso é muito bom, porque aí vocês não ficam jogando o frasco fora e nem nada aí. Então, se ele acabar, dá pra vocês encher ele de perfume novamente aí em lojas aí que tem o refil. Então, vocês compram refil também, que vende online. Então, gente, esse aqui é o mais difícil. Então, começando com as notas desse perfume, essa versão é um flanker do Eau de Parfum, que é aquele famoso aí que já tem, que todo mundo já até conhece, a maioria conhece, que ele foi aí bem criticado e tudo, porque ele é um perfume salgado, sabe? Então, ele misturava aí o figo, bem suculento, bem gostoso, bem gourmand, com o caviar. E aí ele ficava aquele agridoce, mistura do doce e do salgado. Já esse daqui, ele tem a presença mais potente do figo. O figo dele aqui é mais gustativo, é mais gostoso e não tem muita presença do caviar, mas ele tem o caviar nas notas, tá? E foi criado aí, o flanker, né? Ele foi daquela... Essa seleção que o Thierry Mugler fez, todos os mais... De todos os perfumes, assim, mais rentáveis da marca, como o Angel, também eles lançaram a versão Legu. O Angel, o E-Man, que é a versão do Angel masculina também, eles lançaram o Legu. O Alien também tem essa versão, que eu tô louca atrás, é pra ter essa versão do Alien, que deve ser bem gostosa, parece que ele tem bastante de caramelo. E esse aqui do Amanity, que tem o acorde aí bem gostoso de Chutney. Chutney é um doce feito de figo. É um doce meio agridoce também, que é feito basicamente de figo. Ele parece uma geleinha. Eu nunca esmentei, mas todo mundo fala que é bem gostoso, tá, gente? Mas pelo cheiro do perfume, deve ser, porque eu adorei de todos os outros flankers que eu já tive da marca. Inclusive, eu fiz vídeo também da versão ou de toalete. Eu vou deixar até aqui em cima, aqui, rodando, se eu não esquecer. Tá, então, esse aqui, gente, ele abre com notas bem diferentes, bem exóticas até. O que eu sinto nele, na saída, é o figo preto. Eu sinto muito o figo preto nesse perfume. Com o Chutney. O Chutney, ele tem... é um doce de figo, mas é um doce mais especiarado, sabe? Eu sinto as especiarias junto com o figo. Então, se você quer um figo mais encorpado, um figo mais temperado, esse perfume aqui é o que você procura, porque ele tem aquele tempero, assim. Ele tem até, digamos, uma pimentinha ali naquele figo, sabe? Então, ele fica mais saboroso até. Não é à toa que tem até esse símbolo aqui. Tá vendo que mostra aqui, ó? Uns talheres e uma boca. Bem gostativo mesmo, tá, gente? E daí ele tem também, eu sinto nele... ele tem notas verdes de saída, mas só que eu não sinto tanto, tá? E o caviar. Ele tem também água do mar. E o fundo dele, diferente do outro, do Eau de Parfum, ele tem o fundo mais resinoso, sabe? Ele tem a presença daquela mirra mais frutada, sabe? Que é aquela mirra do... é pro frutato, sabe? Que é aquela resina opoponax. Ele tem essa resina e que deixa ele... o fundo dele mais gostoso ainda, que dá aquele cheirinho resinoso mais frutadinho ao mesmo tempo. Aí não fica aquela nota metálica, sabe? Que ficava na versão Eau de Parfum dele. Então, o que muita gente não gostou no Amanity, Eau de Parfum, foi isso, porque ele abria gostoso com aquelas notas de figo, aquelas notas de folha de figo, mas só que depois vinha aquele caviar com aquelas notas meio metálicas de fundo que ficava estranho, tá? Esse aqui, apesar de ter água do mar, eu não sinto tanta amarizia igual eu sentia no Eau de Parfum. Então, esse aqui foi tudo. Depois que eu descobri esse aqui, não vou desapegar mais, porque os outros todos eu desapeguei. Acabei desapegando. Mas são belos perfumes, são obras-primas, tá, gente? Porque é difícil encontrar um perfume diferente, assim, na perfumaria. O outro significado mesmo que tem esse perfume, eu acho que, assim, o perfumista, junto com a marca, teve essa ideia de querer lançar um perfume que mostrasse a humanidade em si e também do que ela é feita, sabe? Porque as notas em si, se você pegar as notas desse perfume e comparar com a humanidade, você vai ver que tem tudo a ver, tá? Começando pelo figo, que lembra aquela parte ali, sabe que vocês sabem, tá? Que é de onde é que começou a vida, né? E ele tem também o caviar, que nada mais é do que os ovinhos do salmão, que também o ovo quer dizer o que sai a vida. Do ovo sai a vida também. Ele tem também a água do mar, que foi do mar que a gente saiu. Não tem aquela história lá. Ele tem o mar também nas notas. E deixa eu ver o que mais que tem esse significado. O próprio nome dele mesmo já diz, o humanity, né? Que quer dizer tudo isso. Eles reuniram todas essas notas que deu esse resultado agridoce nesse perfume, que é o cheiro da humanidade, gente. É isso. É só vocês pegarem e verem. Então, eu gostei bastante, tanto do frasco como do aroma. E essa versão legote aqui, pra quem se incomodou com o eau de parfum, vai gostar dessa versão aqui. É só pra fixação na minha pele, é igual a do eau de parfum. Fixa muito e exala muito também. Mas só que esse daqui é mais adocicado, tá? O outro já não é tanto. Esse daqui já é mais pro doce, mas ele tem a sua parte salgada. E se vocês estão curiosos aí nesse perfume, vale muito a pena, viu, gente? Vocês pegarem um decante, comprar aí um decante aí. Acho que no Mercado Livre deve ter, nos grupos de perfumes também. Deve ter também decante desse perfume. Acho que no Portados da K deve ter. Tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa resenha, desse perfume maravilhoso, da marca Thierry Mugler, que eu adoro também. Grande beijo pra todos vocês. Bye, bye.